Salve lá galera, Ricardo do Zandro de novo na área, estou aqui para apresentar para vocês um vídeo que a galera deve estar se perguntando até agora, quem me segue no Instagram, o canal Red Zandorink, tanto no Instagram como nos grupos do WhatsApp, eu andei divulgando ano passado um evento que aconteceu em Angola, eu faço parte de um grupo do WhatsApp que chama Mundo APBT, que só tem de brasileiro, o pessoal é tudo de Angola, o pessoal é super gente boa, e eles resolveram organizar uma associação lá que chama Angola Pitbull Jogos, que seria APBJ, e eles fizeram o primeiro evento para apresentar os equipamentos para futuras competições, para valer, e teve salto livre, salto em distância e se eu não me engano escalada, só não teve tração, e foi um show né cara, eu recebi as fotos do evento, vou estar colocando aqui na íntegra para vocês direto, e a entrada do evento era um quilo de alimento não pericível, para uma fundação lá de Angola, e o pessoal está se organizando, tanto que eu perguntei quem era o organizador principal, eles falaram que era o grupo dessa associação Angola Pitbull Jogos, eu achei isso bacana pra caramba, tipo não tem um nome, é o nome da associação, isso aí foi bem legal, e como eu sou um cara, que sou do esporte, amo o esporte, e nada mais justo do que divulgar o esporte do outro lado do continente, primeiro evento de Angola aí, eu recebi só fotos, tem um vídeo no meio, eu vou estar divulgando aí na íntegra para vocês, espero que vocês gostem, tá, e o pessoal de Angola, bora lá fazer mais evento galera, beleza, vocês estão de parabéns aí, bela organização, tudo direitinho, acho que correu tudo bem lá, pelo que eu ouvi falar, tamo tudo junto, beleza, obrigado aí pelo apoio de vocês também aí de Angola, e tamo junto, valeu, grande abraço aí Ricardo do Zandar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma